Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar. Um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. O Mundo Militar em Revista, episódio número 37. No episódio de hoje, falarei sobre os eventos dramáticos que ocorreram na Síria nos últimos dias e que resultaram em um avião sírio derrubado pelos Estados Unidos. Com a Rússia imediatamente denunciando a ação como um ato de agressão, ao mesmo tempo em que prometeu retaliar. Ontem, 18 de junho, um caça-bombardeiro Sukhoi Su-22 Sírio lançou bombas sobre um acampamento militar na cidade de Jadin. De acordo com o governo de Bashar al-Assad, essa cidade estaria supostamente sob controle do grupo terrorista ISIS. Justificando assim o ataque contra diversos locais na cidade. No entanto, de acordo com os Estados Unidos, a cidade de Jadin é, na verdade, controlada por um grupo guerrilheiro intitulado Força Democrática Síria. Trata-se de um grupo que novamente, de acordo com os Estados Unidos, não está ligado ao ISIS. E de fato, combate o ISIS ao lado dos Estados Unidos. A grande questão é que a Força Democrática Síria é contra o regime de Bashar al-Assad. Como já expliquei em outros vídeos aqui no canal, o regime de Assad vem sofrendo ataques de várias direções. Primeiro do ISIS, que se estabeleceu no interior da Síria há alguns anos, depois de ter sido expulso de algumas regiões do Iraque. E depois, de diversos grupos que de acordo com os Estados Unidos, combatem o ISIS e também o governo sírio. E dentre esses grupos, está a Força Democrática Síria, cujo quartel-general está localizado na cidade de Jadin. Por isso, de acordo com os sírios, o ataque de ontem foi contra alvos terroristas. Mas de acordo com os Estados Unidos, o ataque sírio teve como alvo o quartel-general de um aliado na luta contra o ISIS. Como consequência disso, assim que o Sukhoi Su-22 sírio lançou as suas bombas na cidade, caças da marinha FA-18E Super Hornet, que estavam em patrulha na costa síria, receberam ordens para interceptar a aeronave síria. Menos de uma hora após o ataque, o aparelho sírio foi atingido por um míssel disparado por um FA-18, com o piloto sírio conseguindo ejetar sem segurança. O comunicado emitido pelos Estados Unidos após o ataque, diz que, de acordo com as regras de engajamento e de autodefesa coletiva da coalizão, o caça sírio foi imediatamente derrubado por um dos nossos FA-18, que sobrevoavam a região. Os sírios reagiram imediatamente, alegando que foi uma clara agressão norte-americana, salientando ainda que isso só prova que os Estados Unidos estão apoiando terroristas. Os Estados Unidos responderam a essa declaração, reforçando mais uma vez, que a força democrática síria não é um grupo terrorista, e que os sírios atacaram esse grupo apenas pelo fato deles lutarem também contra o governo de Assad. Como já perceberam, a situação na Síria é tremendamente complexa, com grupos terroristas lutando contra o governo, e também contra grupos rebeldes, que também lutam contra o governo. E para aumentar ainda mais a confusão, de um lado há os Estados Unidos, apoiando esses supostos grupos rebeldes, e do outro lado há a Rússia, que apoia o governo de Assad. E por falar na Rússia, a resposta foi, como é óbvio, dura e contundente, ameaçando os Estados Unidos, ao dizer que irá considerar qualquer aeronave sobrevoando a Síria, que não seja a Rússia ou Síria, como um potencial alvo. Os russos interromperam também, pela segunda vez, um protocolo que permite a troca de informações estratégicas entre eles e os Estados Unidos. Sem esse protocolo, os russos não saberão, onde os norte-americanos estão voando, ou que alvos estão atacando, e vice-versa. O que aumenta o risco de novas situações, potencialmente fatais naquela região. As relações entre a Rússia e os Estados Unidos, que estavam se recuperando timidamente, depois de um grande retrocesso, após o ataque norte-americano com mísseis Tomahawk, contra bases sírias, voltou novamente à estaca zero, situando-se, nesse momento, num dos níveis mais baixos dos últimos anos.